Pessoal, essa aqui é uma banca nova que eu fiz, batata dos peixes, só que esses peixes aqui, esses aqui são adultos, tá? Esse aqui não é aqueles pequenininhos que eu filmo lá não, esses aqui são maiores. Esse aqui, olha o tamanho da belinha, da menina, olha lá, tá vendo lá? Essa é a menina, mãe daquela que eu filmo lá, que eu faço os vídeos, que eu pego lá no colo, beleza? Olha aqui, ó, chuvisco, letra, vem! Essa banca, eles estão estranhando essa banca ainda, né? Olha aí, ó, a água tá meia suja, né? Espera ali, ó lá, ó, tá vendo? É só o maior que aqueles lá, pessoal. Filma no baixo da banca, Guilherme, passando. Moleque, a comida que eles comem é que lera de milho com o palhado de arroz, pessoal. Olha aqui pra vocês verem, ó. Bocão! Filho! Olha aí, ó. Esses eu não brinco muito com eles, pessoal, porque esses são muito pesados. São pesados, são fortes. Vê, deixa eu bem pertinho, Guilherme. Olha aqui, ó. Não tem jeito de eu brincar com esses bebês aqui, esses bebês aqui são muito fortão. Vem aqui, Guilherme. Moleque! Vê, eles! Vamos bater a água. Tá! Tá vendo o tamanho deles pra mim, pessoal? Moleque, vem aí, ó. Vem aí, ó. Esses são pais daqueles lá. Beleza? A represa tá abaixo. Essa represa aqui, ó. Filma aí, Guilherme. Ela dá oito metros de fundo, esse buraco aí. Só que ela abaixou na seca. Agora começou a encher. Aí, moleque, ó. Moleque! Esse moleque, hein? Belinha! Ó o tamanho da belinha. Tá vendo o tamanho da cabeça dela? Tá! Vendo! Moleque! Olha aí, ó. Tá vendo o tamanho deles? Visco! Esses são tambacu, ó. Esses pretos aqui, beleza? É uma represa que tem muito lambari. E aí, meu peixão. Aqui não consigo brincar com eles, não. Aqui são muito fortes, tá? São muito... Tchau! Obrigado.